Gamescare, desde 2016 cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Gerigasmo aqui no Minicastle. Eu sou o Junião e neste vídeo a gente vai mostrar pra vocês os mais novos cabos vídeo componente da Gamescare para a Nintendo Wii e para a Playstation 2. Esses cabos pessoal, eles tem uma blindagem ultra reforçada. Eu vou mostrar pra vocês em detalhes logo depois da vinheta. Então temos aqui esse cabo compatível com o Nintendo Wii. Não sei se dá pra vocês enxergarem devido a iluminação, mas é o conector pra ligar direto no Wii. O conector assim tem uma qualidade muito boa também, qualidade Gamescare. E na outra ponta aqui temos os cabos pra gente ligar na televisão ou no seu Scaler. Naturalmente, no cabo vídeo componente nós temos o estéreo, os dois lados de som, direita e esquerda. E os cabos para ligar de imagem. O vermelho, o azul e o verde. Esse aqui é um cabo vídeo componente, padrão vídeo componente, pra você usar no seu Nintendo Wii. A qualidade do cabo é incrível. É a mesma qualidade que vocês já estão acostumados dos produtos da Gamescare. Os cabos RGB e vídeo componente deles são topo de linha. O Mini Castle recomenda. E o que eu acho interessante falar, pessoal, é a espessura do cabo, né? Pra efeito de comparação, ele é quase da espessura do meu mindinho. Do meu dedinho, assim. Ele é bem grosso mesmo. Significa que ele tem blindagem individual, fio por fio. E por fora tem esse escudo, né? Esse shield aqui. Bem grosso, bem espesso, tá? Pra você não ter nenhum problema. Mesmo que o seu setup seja um setup bem complexo, cheio de cabos, aquele emaranhado de fio. Você não vai ter problema, tá? Então esse daqui, cabo vídeo componente para Nintendo Wii. A gente vai fazer agora algumas demonstrações. Vamos capturar direto usando esse cabo aqui. Ligado no Framemeister pra escalonar e mostrar na placa de captura digital pra vocês aí no YouTube, tá? Então vamos às demonstrações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. É um conector topo de linha em qualidade, tanto o conector também para ligar no Playstation, lembrando que esse daqui é um cabo vídeo componente compatível com o Playstation 2 e Playstation 3, tá? Aqui o conector para ligar no videogame. Os conectores aqui, três para a imagem, né? O verde, o vermelho e o azul e os dois cabos de áudio, áudio estéreo, lado direito e esquerdo, tá? Vocês percebem que é um cabo super reforçado, é um cabo bem assim, uma qualidade bem boa mesmo, é um cabo que vai te livrar de ruídos e imagens e som. Mesmo que você tenha um setup super complexo aí com um cabo para tudo quanto é lado, aquela coisa que atrás da televisão fica parecendo, sei lá, que o Homem-Aranha passou por ali, né? Uma teia de aranha gigante. Não tem problema. Esse cabo aqui, ele tem blindagem individual, fio por fio lá dentro. E ainda esse escudo aqui, né? Esse shield violentíssimo, super resistente. A espessura aqui para efeito de comparação é quase a do meu mindinho, do meu dedinho, tá? Então é um cabo bem grosso mesmo. A gente vai fazer agora algumas demonstrações capturando dois jogos usando esse cabo aqui ligado no XRGB Mini Frame Meister. Vamos então para as demonstrações. A gente vai fazer agora, né? A gente vai fazer agora, né? A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . . . Se inscreva no canal. 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 E aí 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 F Deal E aí E aí E aí E aí E aí E aí Até mais!